Por que eu vou morar? Contigo em minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir Eu vou te dar pra lá E a minha perna, na sua cama Eu quero o meu futebol de partir Tudo tudo é bom Eu me lembro, você me pegando lá Eu não vou te demorar Eu tô indo pra mim A chora é que eu vou até me deixou Eu não vou te demorar 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 A sua maneira toda é fechada Essa é a distância A tua saudade Você está lá, porque é Panorá Louve da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância da vida é que Eu te amo, eu te amo 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 Ou a região onde estão pegando no ar E tô demorando Eu vou indo pra mim A sozagem acentou até me fez chorar Ou a região onde... Ou a região onde... Tights de Abulal Eu falo no parir, a saudade até foi ou até me fez chorar Eu palento e eu abro, que eu te pego lá no meu peito Eu falo no parir, a saudade até foi ou até me fez chorar Eu palento e eu abro, que eu te pego lá no meu peito Eu tô indo pra aí, a sol da terra é novo, até me deixa chorar Eu tô falando pra hoje, tô pegando o óculos pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a sol da terra é novo, até me deixa chorar Eu tô falando pra hoje, tô pegando o óculos pra te encontrar Eu tô falando pra hoje, eu tô pegando o óculos pra te encontrar 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 Eu tô pegando o óculos pra te encontrar